Alô galera, fim de jogo no Maraca e o Flamengo vence o São Paulo por 2 a 1 e é líder do Brasileirão. Dois jogos, duas vitórias depois de vencer o Atlético Goianiense no último domingo por 2 a 1. Vence o São Paulo também por 2 a 1 no Maracanã com os gols de Luiz Araújo aos 20 minutos do primeiro tempo, um do De La Cruz aos 9 minutos do segundo tempo. O Flamengo fez 2 e o São Paulo descontou com o Ferreirinha aos 39 minutos, aos 34 minutos do segundo tempo. Então termina assim no Maracanã, 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. O jogo que tivemos aí 6 chutes, o Flamengo chutou 6 vezes no gol do São Paulo, o São Paulo chutou 3 vezes no gol do Flamengo. Tivemos aí 46% de posse de bola do Flamengo, 54% de posse de bola do time do São Paulo. 19 faltas pelo Flamengo, 19 também pelo time do São Paulo, um cartão amarelo para o Flamengo, 3 para o São Paulo. Nenhuma expulsão nesse jogo, nesse jogo. Tivemos 10 escanteios, 9 a favor do Flamengo e 1 a favor do São Paulo. Você que está chegando aí pela primeira vez no canal, se inscreva aí, ative o sininho, deixe o seu like também aí para dar aquela fortalecida no canal. Vamos ver os próximos jogos? Vamos à classificação primeira e a gente vai nos próximos jogos. Lembrando que amanhã ainda joga, ainda tem jogo do Brasileirão, Botafogo e Atlético Goianiense jogam amanhã. Vitória e Cuiabá, esse jogo foi adiado para fechar aí essa segunda rodada, hein? Então em primeiro está o Flamengo com 6 pontos. Em segundo vem o Internacional também com 6 pontos. O Flamengo tem um saldo melhor de gols do que o do Inter, hein? Em terceiro o Juventude com 4, em quarto o Bragantino também com 4 pontos. Em quinto o Cruzeiro com 4, em sexto o Fortaleza com 4 pontos. Em sétimo o Atlético Paranaense com 3, em oitavo o Grêmio com 3 também. Em nono o Vasco com 3, em décimo o Bahia com 3 pontinhos. Esse os 10 primeiros. Os próximos jogos amanhã terminando para fechar essa rodada. Fechando essa rodada amanhã teremos Botafogo e Atlético Goianiense às 9 e meia da noite. A próxima rodada tem início no sábado. Sábado às 4 da tarde já tem o clássico entre Fluminense e Vasco. No sábado também às 18 e 30, Bragantino e Corinthians. No mesmo horário Grêmio e Cuiabá, à noite Atlético e Cruzeiro. Às 9 da noite, aí no domingo o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras recebe o Flamengo próximo adversário do Flamengo. Então o Palmeiras no domingo. No domingo também teremos às 4 da tarde Vitória e Bahia. Mais um clássico lá da Bahia. Atlético Paranaense Internacional às 18 e 30, Botafogo e Juventude. E o São Paulo volta a jogar no próximo domingo em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Esses são os próximos jogos. São Paulo joga contra o Atlético Goianiense no próximo domingo. E o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras também no domingo. Galera, valeu demais, muitíssimo obrigado a galera que está aí pela primeira vez no canal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. É bom demais ter vocês aqui no nosso canal, aqui na nossa transmissão. Valeu galera, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Valeu gente!